Uma oportunidade única de homenagear o Adão, a família do Adão Guimarães, uma pessoa amadíssima por todos nós aqui. Como eu disse, o secretário Mamá foi muito feliz em fazer essa escolha. E o que é mais importante, eu acho que essa é uma escolha muito sábia de homenagear uma família que faz muito pelo Agro em Patrocínio. Como eu disse, o balanço da festa é um balanço super positivo, estamos muito felizes, principalmente pelo quesito de segurança. Pode ter certeza que estamos muito contentes, vamos melhorar mais, mas em relação a outras cidades, nós estamos nota 10.